Você já se perguntou quem é o Winters ou para aqueles que jogam legendado Funestos? Para aqueles jogadores mais atentos aos pequenos detalhes, provavelmente você já sabe quem é o Winters. E para aqueles que conhecem, obviamente, toda a história do D&D e do Forgetting Helms. Mas para você que não sabe muito do que se trata, eu vou mostrar evidências dentro do jogo que mostram quem de fato ele é, ok? Então esse vídeo vai se aprofundar um pouquinho mais nisso para você entender quem é Funestos. Então vamos começar, quem puder deixar um like e um comentário para ajudar, vamos lá. A primeira evidência que temos de quem é o Winters de fato é quando a gente vem na cripta a primeira vez no ato 1. Quando a gente vem aqui e passa por um teste de religião, a gente descobre que essa estátua é a estátua de Jergal. E quando a gente abre de fato o sarcófago, a gente pode notar que quem está lá é o próprio Winters. E bom, essa é a primeira evidência que temos sobre isso. Mas não só isso, a gente tem aquela famosa frase que ele fala para a gente quando a gente encontra ele aqui. E é importante que vocês guardem essa frase para a gente descobrir mais à frente quem que ele é. Ele vai perguntar para a gente quanto vale, qual é o verdadeiro valor de uma vida. Então essa pergunta é muito importante. E também a própria aparência dele, vocês podem notar que ele tem uma máscara dourada e é mumificado. Ele tem uma pele fina. Então essas informações vão ser de extrema importância logo mais. Aqui do lado de onde a gente encontra o Winters, temos um baú que tem um amuleto chamado O Amuleto das Vozes Perdidas. Que tem um texto chamado Os Mortons não guardam segredo dos escribas do destino de Jergal. Você pode até se confundir um pouco e se perguntar Será que Funestus é um escriba de Jergal? Ou será que ele é o próprio Jergal? Mas mais à frente fica um pouco mais claro. Temos novas evidências. O problema é que nossa próxima evidência está lá no ato 3. E a gente precisa vir aqui na parte do cemitério, no local chamado O Grande Mausoléu. Aqui dentro encontraremos um diário em cima de uma mesa, onde deixará muito mais claro quem de fato é o Winters. E vocês vão ver, pelo menos eu interpretei dessa forma. Aqui esse diário chamado Diário Degradado, a gente pode ler o seguinte texto. Ainda era um suplicante quando fiquei frente a frente com ele. Portando uma máscara dourada e a pele fina e desgastada como papel velino. Jergal, o guardião da morte. O fim de tudo. Perguntei o que ele queria de mim. E ele me fez uma simples pergunta. Qual é o valor da vida de uma única vida mortal? Não sabia como responder e foi isso que eu disse a ele. Ele pareceu impassível. Nem decepcionado, nem satisfeito. Caí de joelhos em respeito ao seu incrível poder. Ele não esboçou reação nenhuma. Lá eu fiquei tremendo com uma emoção que eu não soube identificar. E quando me reergui, o último escriba se fora. Então vocês podem ver que todas as evidências, a máscara dourada de Winters, a pele fina e a frase que ele fala pra nós quando a gente encontra ele a primeira vez, dá a entender que ele é de fato Jergal. Ok? Então se você ainda não está convencido disso, tenho mais uma evidência que é no final dos pós-créditos do jogo que você provavelmente vai definir de fato quem ele é. Mas antes de mostrar essa cena final, eu preciso contextualizar vocês sobre do que ela se trata. Então é o seguinte. Algo importante que você deve saber é sobre a lore dos três mortos. Bom, basicamente, Bane, Baal e Mercur eram apenas aventureiros como você, mas tinham um objetivo muito maior do que isso. Eles queriam se tornar divindades de fato. Então eles uniram forças para tomar o trono de ossos de Jergal, que era o senhor do fim de tudo. E bom, você pode pensar, poxa, o senhor do fim de tudo vai deixar simplesmente três aventureiros aleatórios tomar todo o trono dele e ficar com seus poderes. Ao chegar ao trono, tiveram uma breve briga, mas Jergal voluntariamente renunciou ao próprio trono. Segundo a própria lore, ele fez isso por simples tédio. Ele queria ver o que acontecia quando ele desse seus poderes para pessoas totalmente aleatórias. Então esses três aventureiros, Bane assumiu a responsabilidade do ódio, Mercur assumiu a responsabilidade dos falecidos e Baal cuida da morte, como a gente pode ver dentro do jogo. E poxa, é uma decisão bem ruim e foi provavelmente o que gerou muitos problemas a Baldur's Gate, como vocês podem ver ao decorrer do jogo. Então, o Funestus tem uma parcela de culpa nos acontecimentos. E agora essa cena vai fazer muito mais sentido. O Funestus tem uma parcela de glória. O Funestus tem uma parcela de mim. o nome. Didst truly believe thy ploy would succeed? Didst believe I would not notice? Thou sought to bolster thy strength by taking away the souls of mortals. But souls vanish when their hosts become mind flayers. Didst think the other gods would not notice? Gods thou may be, yet thou hast proven thyself fools. Everyone. The supplication of Bane. The whimper of Baal. The death mule of Merkle. Felled by mortals. I overestimated thee. They did not. Vermin away. Thou wilt trouble us no more. third thyself Let's cracks I believe that after that, there are any kind of doubt about that in fact Funestes is the own Gergal. Obviously, you can see that he is a champion of a Gergal. With all these evidence, I would hope that he is the matter. It would also feel Muita coisa fazendo mais sentido E muito mais legal Na profundidade do próprio personagem E bom, temos uma última questão A relatar e depois disso A gente já tem todas as evidências Mas porque o Inters ou o Gergal Ajuda o nosso personagem Basicamente, segundo a lore Que eu li na wiki de Baldur's Gate 3 Ele faz isso porque Uma divindade maior chamada Helm O puniu pelos seus pecados E agora essa é a penitência dele Ele tem que ajudar os nossos Jogadores para corrigir os problemas Que ele causou Então é isso pessoal, espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo, muito obrigado De verdade pra você que ficou até aqui Ficou interessado Eu gosto desses vídeos de lore, eu acho Interessantíssimo fazer, tô gostando Mais de fazer um novo formato Tô testando pra ver como que vai se sair Isso, beleza? Então é isso Tamo junto, até a próxima Valeu demais